Vereador, quarta-feira, dia 12 de dezembro, a expectativa para mais uma sessão aqui na casa. Bom dia. Bom dia, Aliesio. Bom dia a todos os timonenses. Bom dia, Gil. A expectativa é grande. Você vem acompanhando desde fevereiro a eleição da Câmara. Vem se esticando, a corda estica cada dia mais. Isso também tem uma parcela de culpa das autoridades do judiciário, que não tomaram a atitude, deixou a corda esticar, os anos cada dia mais acirrados. Eu já estou começando a me preocupar e se houver alguma morte, alguma coisa nessa eleição, nós não vamos tirar a responsabilidade do judiciário, porque nós procuramos o judiciário a todo momento. E os anos estão muito acirrados. As famílias dos vereadores, principalmente os vereadores de oposição, estão todas tensas, porque isso é um caso histórico no município de Timor. Nunca em Timor teve uma oposição tão aguerrida, tão determinada, tão forte a superar os assédios financeiros que são propostos. E os assédios morais, psicológicos, é coisa de louco. Só sabe quem está vivendo. Procure o filho de um vereador de oposição, para ver como é o clima do vereador de oposição dentro de casa, na sociedade. Está tenso, virou uma coisa de terror, Eliezer. Então a gente fica com medo. Hoje, ontem, nós fomos, na última sessão, surpreendidos com a declaração do vereador Torres. Nós respeitamos, o voto de cada vereador é pessoal, o vereador vota em quem quer, é candidato pela corrente que quiser. Não vou aqui condenar o vereador Torres. Agora eu vou falar do vereador Antunes. O vereador Antunes veio para essa casa com uma propositura diferente, de mostrar moralidade, moral, caráter acima de tudo. Eu não vivo da política, como eu sempre disse no meu discurso. Ontem eu trabalhei até 10 horas da noite para não ficar submisso aos políticos, porque quem não tem profissão tem que fazer coisas que às vezes não vêm de acordo com o seu pensamento e com o pensamento da família, mas para sobreviver politicamente. E eu sempre disse, eu não sou político, eu sou um pequeno comerciante, farmacêutico que estou na política. E vou continuar com essa postura, porque o que nós deixamos na vida, o legado que nós deixamos é o que nós fazemos de bem pela sociedade. E eu estou aqui para isso.